Ô, não vai trabalhar hoje, é? Só levanto que o despertador tocar. Flora! Flora! Ó, Flora! Tá na hora? Ah, que que é? Eu sei minha obrigação. Cuide da sua. Ô, pai! É todo dia a mesma coisa, é? Qualquer hora eu vou pegar essa buzina e jogar no lixo. Joga, joga que eu te dou uma linguiçada na cabeça. Tua mãe é muito mais velha e já tá lá no tanque trabalhando. Você, moça, não sai da cama. Agora sim. Esse eu respeito. Mãeê, tá pronto o café? Mãeê, tá pronto o café, vagabundo? Tua mãe tá no tanque, lavando roupa. Vai você fazer o café. Eu? Fazer café nenhum, senhor. Vou chamar a mãe. Vai, vai chamar tua mãe. O dia que tua mãe morrer, morre toda de fome nessa casa. Vai trabalhar, vagabundo! Depois o marido mata. A mulher diz que é um assassino. Mãeê! O que é? O café é do pai. É, se sair, perde a vez, hein? Arrume você mesma. O quê? Eu tô atrasada. Não tá cedo. O quê? Já fizeram café? Mas que café? Só tem chá de ontem e tá frio. Tá beba? Eu vou beber chá. Eu não tô doendo. E a Flora? Ela que faça café ou então que vá beber na casa dos patrões dela. Ninguém tá pedindo nada. E cala a boca, minha criada, que eu te pego com esse falante na cabeça. Tá tomando café ou tá almoçando? Ô, Gustavo, dá uma carona até a fábrica? Hoje eu não vou passar na fábrica. Vai de bom, meu rapaz. Você só quer guardar dinheiro? Para com esse barulho, Sr. Gustavo. Meu irmãozinho está doente. E eu? Ué? Você não foi? Não, esse caminhão demora muito pra chegar. Oi, linguiça de vaca E de porco isto é Quase de porco também Ai, linguiça fresquinha Tá chegando o freguês Venha ver, meu freguês Línguiceiro chegou Línguiceiro chegou Não cobra nada pra olhar Mas se chegar a mão Aí então Vai pagar Línguiceiro chegou Não cobra nada pra olhar Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Plantei pra fazer Gostosa E bem temperada Linguiça curada Línguiceiro chegou Está aqui Venha ver Se quiser Bem salgada Tenho também Pra vender Ai, linguiça fresquinha Linguiça gostosa Linguiça gostosa Tá acabando o freguês Tá acabando o freguês Tá acabando o freguês Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiro. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Para que ela quer outro se ela já tem um em casa? Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, porco. Só que de vez em quando ela faz muuuu. Oh, Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiato. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. Ih! Ei! Mas justo na porta de mil açougues você vem me vender isso? Vai trabalhar! Ei, você aí! Vai embora daqui com essa porcaria! Vai ver ver o que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho. E daí? Daí que eu vou chamar o fiscavão. Vai! Até o fiscavão chegar já tamo em casa. É. Vamos, Dudu. Vamos lá outro. Vou! Eu quero dois quilos de negociar. Agora não é por quilo mais. Tem dois metros aí. Dá dois quilos pra mim de negociar. Dois metros. Moda nova. Tu tem negociar de porco? De porco não. Tem de gente assiada. Então me dá dois quilos. E aí, Gustavo! Ei, como é? A Ernesta mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronto a semana que vem. Não faz mal. Fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, como é? Vem pra filhar o café. Então prepara a tristica que eu vou buscar dois amigos. Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai. Vai matar a tua fome. Seu mar criado. Não preciso de mola. Por que você não pregou a mão na cara dele? É, pregar a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter pegado a mão nele. Vamos tomar um café. O que é que você está fazendo aqui? Vim na casa da comadre entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, vai. Vim na casa da comadre entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Nivisero! Oh, Nivisero! Eu adoro o seu carro! Tem telefone aí. Mas que telefone? Nem água não tem. Na casa da vitina, a casa 35. Me chama a rádio, patrulha, depois... Pode iniciar, pode iniciar. Não viva, hein? Abre a roda. Parabéns, caro, pai. Meus amigos, não é por causa do prejuízo. Mas é que eu sou um chefe de família. E nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais volta, nós compremos. Suja mesmo. Eu compro 2 quilos. Eu compro 3. Eu compro 4 quilos. O que foi que o ovinho? Seu guarda sempre me roubar linguiça. Mas desta vez, o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência, nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui que vou averiguar. Vamos. 守 na 2003. Ele não tem culpa. Nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo. Invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lourenço. O que houve? O seu cachorro roubou toda a mercadoria do meu amigo, é? O senhor quer ter vontade de ir até o local? Vamos, vamos para isso. Vamos lá, vamos lá. Moço! O que aconteceu? Não foi nada. O cachorro que estava com fome. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos. Não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se a senhora desse comida para o seu cachorro, estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo. Eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora. Se não lhe parto a cara, eu te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve. Depois você pode mandar o próprio... Calma, calma, calma. Vamos resolver isso aqui na delegacia. Juntos com ela, não vou. Vai lá, junto. Sobe aqui. O senhor está uma beleza hoje? Eu já levei toda a minha roupa. Eu vou ficar aqui esperando o gays. E vai! Calma, seu marido foi preso. Mas o que você disse de tamanha besteira? Meu filho. Meu filho. E o marido, o que foi que aconteceu? Seu Gustavo, o que foi que ele fez? Dudu! O que foi, meu filho? O que aconteceu? Não, não houve nada, mãe. Não foi nada. Mas como nada? Onde está seu pai? Na delegacia. Na delegacia. Não aconteceu nada. Ó, pra cima de mim. A senhora vai comigo? Claro que vou. Então vou trocar. Sim, sim. Acho melhor não ir, hein, mãe? Se não vai ela tirar o marido da cadeia, quem é que vai? Ah, eu não vou. Que grande novidade. Te conheço bem, eu. E vai a gente esperar pelos filhos. Deus é que tem que ajudar nós. Acho bom a senhora parar com o sermão. O que será que ele fez? Mas vê que ele vendeu noventa centímetros por um metro. Vamos! Calcada! 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 Eu vou até a delegacia. Mas, por favor, não esparrame pros outros porque fica muito feio. Senhora, quem eu vou buscar um táxi pra senhora? Com o espaço de tartaruga até o senhor chegar no ponto de táxi, o Gustavo já foi condenado. Eu vou buscar o táxi pra senhora. Vamos lá, pessoal. Mas, Jesus, o que aconteceu? Um homem tão trabalhador e... Não foi nada, não. O delegado convidou ele pra tomar parte numa inauguração. Ei! Não quero até baixo comigo, ouviu? A senhora não pode ir sozinha, dona Carmela. Eu não vou sozinha. Eu vou com Deus. Com nós também. Vamos, eu chamei o carro. Vamos depressa, vamos. Entra logo, amanhã, vai. O que é isso aí? Estão pensando que isso aqui é caminhão pra levar toda essa gente? Cala essa burra que nós estamos com pressa. O que é isso aí? Diga a sua irmã pra olhar o meu arroz, que eu deixei no fogo. Tá certo, dona Carmela? Pode deixar que eu falo, viu? Ah, não tem nada. Ah, é um cabelo tão grande. Ah, é, é, é! Pega aí! Pega aí! Opare aí. Pega aí! Tota aqui! Tota aqui! Tota aqui! Pega aí! A próxima ocorrência! Obrigado. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, cinco micro zero de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem o conheço, doutor, nem o conheço. Vamos calar a boca. É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato. E você cala a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns cem metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em um cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas, evidentemente, quem roubou a linguiça foi o cachorro, né? Ah, biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós devemos prender? O dom do cachorro. Então. Eu não sei o que esse bobão tá fazendo aqui que já não prendeu esse homem. O que é isso? O que é isso? Não, desculpa, bobão. Saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada, mas eu acho que, né? Já devia estar em cana há muito tempo, né, doutor? A senhora espere que eu vou avisá-lo. Doutor, por favor, esse homem tá inocente, doutor. Por Jesus, não prenda o meu marido. Ele mesmo foi culpado. Culpado é o raio que tá parta. Vai pra lá, baiana. De joelhinho, eu te peço. Povereto. Mamãe. Doutor, não prenda esse homem, por favor, doutor. Esse homem é inocente, doutor. Pelo amor de Deus, solta esse homem. Ah, gente. Com tanto cabra na peste solto por aí, vem lá prender o inocente. Fica quieta aí, portuguesa. Mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Ele só veio aqui para prestar esclarecimentos, entenderam? Levantem-se, por favor, levantem-se. Podem ir embora. Sem ele, nós não vamos, doutor. Ah, não, hein? Então pode ir embora todo mundo, pronto. Quer dizer que ele não tá preso, doutor? Claro que não. Mas de verdade é mesmo? Verdade. Doutor, e o prejuízo? Quem paga? Quanto é o prejuízo? Eu não sei, doutor. A gente precisa ir lá pra medir na casa dele, né? É melhor terminar isso de uma vez. Eu tenho mais o que fazer, doutor. Eu preciso ir embora. Mas o senhor não pode calcular mais ou menos? Eu posso calcular mais ou menos. Mas eu acho que deve dar uns dois quarteirão, né? Que dois quarteirões? Como não? Eu acho até que deve dar muito mais. Um momento! Eu aconselho os dois a entrarem num acordo. Senão, eu sou obrigado a abrir inquérito. Nada de inquérito. Quanto é que o senhor quer para terminar com esse assunto de uma vez? Quarenta mil cruzeiros. Leva dois mil cruzeiros e não fala mais nisso, hein? Tá bom assim? Tá, a diferença também não é muito, né? Tá. Tá bem. Então vai todo mundo. Vá todo mundo pra casa. Com a graça de Deus. Vá, vá. Deus te pague. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada. É de manhã vou trabalhar.